Olha o meu amor Disseste que nunca me deixaria Disseste que a vida na balaria Disseste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei o lugar que eu vou Teus braços de insegurão Tudo o mundo cai, meu amor És a esperança a mim Quando o mundo cai ao teu redor E as forças que vão Enquanto a vida com o em ti Segura a mim Segura as mãos Eu vejo a escurida na noite Eu vejo a tragédia do sol Mesmo assim eu esqueço em dois versos de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor E os braços que seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças que vão Enquanto a vida com o em ti Segura a mim Segura a mim Segura em minhas mãos Eu choro por minha alma na noite Mas como que vem o sol Já sempre está desviando Mas como que vem o sol Quando o mundo cai ao meu redor Ele cresceu Ele cresceu Quando o mundo cai ao meu redor Eu cai a suspensão Quando o mundo cai ao meu redor Essa esperança a mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças que vão Enquanto a vida com o em ti Segura-me, todo mundo quer o meu redor E os braços que me seguram Todo mundo quer o meu redor Mas a esperança é pra mim Todo mundo quer o meu redor E as forças se vão Encontrar-me com ti Segura-me, segura-me as mãos Segura-me, segura-me as mãos